Igual Velozes Furiosos Acelerando demais Mano, eu tô correndo igual o tempo Morrou um coque o Mustang faz Mano, eu tô tipo Toretto Acelerando demais Mano, eu tô correndo igual o tempo Morrou um coque o Mustang faz Mano, eu tô tipo Toretto É professor The Drift Meu escape é tirador De ele diga Na frente eu atropelo O Nedifor Speed, você não vê de uma celeste